Mais uma vez aqui no município de Itaparanga, aqui do meu lado está o cidadão Herculano Pereira Sobrinho. Herculano que foi eleito vice-prefeito constitucional no último pleito. Herculano, claro que ser vice-prefeito de uma cidade tão querida como Itaparanga é uma honra. Portanto, de que forma você externa mais uma vez essa honra, essa satisfação em colaborar com o futuro prefeito Divaldo? É uma satisfação imensa participar de uma gestão em Itaparanga e num momento onde o Brasil necessita de novas políticas, o Brasil necessita consideravelmente de uma política voltada ao desenvolvimento, voltada ao respeito ao erário público e é dessa forma que nós vamos fazer uma gestão, um compromisso uma gestão de desenvolvimento e Itaparanga com certeza vai ser bem sucedida com a gestão de Valdantes e Herculano Pereira. Herculano, você que conhece bem, apesar de jovem, os problemas aqui do município de Itaparanga, aproveitando aqui o espaço da imprensa, através do portal imprensa, que pedido você faz desde já? Sabemos que você vai assumir o cargo a partir de 1º de janeiro de 2017, mas já começa trabalhando. O pedido ao governador em cargo contínuo, para que ele destino mais ações, paga mais minorias, mais ações de governo, mais benefícios para Itaparanga? Com certeza nós precisamos dessa parceria e o governo Ricardo Coutinho, que tem feito muito pelo Valuti Ancor, vai ser parceiro de Valdantes, vai ser parceiro, continuará nessa parceria com Itaparanga e nós precisamos de diversas situações que possa, o governo do estado está fazendo parceria com Itaparanga e, em especial nesse momento, que já está em fase de conclusão, é a doutora. Mas nós precisamos que isso seja efetivado o quanto antes, com muita responsabilidade para que o nosso povo realmente possa ter água nas torneiras, com dignidade e com respeito. Herculano, com relação à Câmara, que vai se instalar também agora no próximo janeiro de 2017, quais são as expectativas de relacionamento entre esses dois poderes, executivo e legislativo aqui em Itaparanga? Olha, o que nós esperamos é o poder executivo com o legislativo, que tem, apesar de independência, que tem harmonia, que possa estar os dois poderes fazendo o trabalho que lhe compete, que é o desenvolvimento do município. Com certeza, o executivo e o legislativo estarão em mãos dadas para que Itaparanga possa realmente partir para o novo mundo, partir para o desenvolvimento real do nosso prédio. Herculano, estamos nos aproximando aí do final do ano, a do Natal também se aproxima, então a mensagem do vice-prefeito eleito, pela vontade soberana dessa população maravilhosa, essa população guerreira, gloriosa e hospitaleira aqui de Itaparanga, é a sua mensagem para uma perspectiva bem melhor, focando o Natal e o ano novo que se aproxima. É com grande satisfação que nós desejamos a todos itaparanguenses, a todos paraibano e brasileiros de forma geral, um feliz Natal, um próspero de novo, que o Mestre Jesus possa abençoar cada coração, cada ambiente e que possamos, de hora em diante, nesse momento tão crítico que passa o país, possamos estar emanando energias positivas para construirmos um Brasil diferente, um Brasil com honestidade, um Brasil realmente fraterno.